Mano, que estranho Eu vim entrar aqui no Naruto Vila 5D E eu acabei sendo resetado, galera Sim, mano, eu sofri um reset Por algum motivo, e eu perdi tudo Cara, eu perdi meu Sharingan Meu Hina Sharingan, na real Eu perdi o meu Suzano O Perfeito Itachi com Sasuke Que o meu era mesclado E eu perdi minha Biju, o Shukaku Ai, cara Agora tudo faz sentido Alguém fez esse reset Provavelmente o Inê Só pra ficar com o meu Shukaku, cara Certeza, certeza, certeza que ele fez Só pra ficar com o meu Shukaku Bom, a coisa boa é que minha vila ainda tá aqui Tá ligado? Minha vila tá aqui Tá bonitinha e tal, eu tenho pão E o Luck Block É, agora realmente começou a guerra Cara, tipo, tem mais nem como falar Que não, agora o homem quer guerra Então realmente começou a guerra É melhor me criar, então Beleza, vamos começar me criando, então Cara, eu vou fazer um personagem mais bonito do que da última vez Essa é a meta Boa, ele vai ser azul O meu cabelo De lei, né, rapaziada? Tem que ser O de leizão, mano Caraca Por algum motivo eu tô careca ainda Tá, meu clã Eu acho que vai continuar sendo o Uchiha Tá ligado? É, se bem que o Ryuga Ele é o melhor clã Só que eu acho que eu vou continuar sendo o Uchiha, velho É, galera Eu vou continuar sendo o Uchiha, mano E por algum motivo eu morri Mano Cara, pra que eu morri? Cara, eu morri pelo Minato, velho O Minato é um Hokage Ao invés de ele salvar a vila Ele tá me atacando, mano Minato, tem um otário, velho Tem um otário, mano Tem um otário Tá, tô aqui com o meu cabelinho Só que eu não consegui pegar minha roupa, mano Culpa do Minato, velho Por conta do Minato Agora eu vou ficar andando Tchicueca aqui pela vila, velho Ah, não Dá pra eu pegar minha roupa Uh, inicial É, não dá pra pegar minha roupa, não Só consegui pegar minha xarinha mesmo Minha roupa eu não consegui pegar, não, cara Beleza, então Cara, peguei sim minha roupa, mano Tô com a roupa do Sasuke, cara Que GG, velho Cara, o meu objetivo nesse vídeo vai ser eu pegar uma game que é o Sharingan Como é guerra Como agora eu sei que literalmente é guerra Eu vou precisar ficar forte, tá ligado? Então, quanto mais forte e rápido possível Vai ser melhor pra mim Então, bom Eu vou precisar pegar urgentemente uma game que é o Sharingan E, cara Eu tenho Lucky Blocks, né, velho Vamos abrir essas Lucky Blocks Porque pode ser que eu tenha sorte e pegue uma espada mais forte Uh, maçã E pegue uma espada mais forte Mais maçã E pegue uma espada mais forte, tá ligado? Ou sei lá Alguma coisinha assim Que pode ser muito importante Então, bom Vai ser bem legal se eu pegar uma espada Ai, querido Eu já tenho uma espada Ou alguma coisa desse tipo Aí, espada mais espada aqui Bom, galera Peguei flecha de veneno É bom ficar com isso daqui na hora de um PVP O resto eu vou tudo tacar fogo mesmo, velho Aproveitar que eu tenho isso daqui Vou jogar fogo em tudo Aí, galera Tô pronto Só pegar com a espada mais forte Uh Pega tudo de fogo Cara, eu posso bater com essa E finalizar com a de diamante GG Tropa Agora vai ser só matar os ninjas Que dão bastante TP E pra derrotar esse ninja aqui Eu vou fazer o esquema dos bunda mole, galera Qual o esquema dos bunda mole? É subir dois blocos Bate aqui E agora você fica batendo assim, galera Assim, mano Esse aqui é o esquema dos bunda mole, velho Já era, viu? Agora eu ganho até que bastante TP Na real eu não ganho nada de TP, velho Pra eu começar a ganhar TP de verdade Eu vou ter que derrotar alguns Akatsuki, velho Então, bom Vamos buscar de algum Akatsuki por aqui Cara, eu vou matar esse Minato, velho Dá moral, mano Minato, você vai ter que sair da minha vila, velho Urgentemente urgente Já era, Minato, seu otário Nossa, mano Que carotário, velho Galera, aqui tem o Itaxambu, velho Caraca, aqui tem o Itaxambu, mano Vai de boa noite Bom, rapaziada Depois de quase uma hora o pano Eu acho que eu passei 50 minutos o pano Estou aqui de volta Com 3 mil de TP E só com 500 de Ryu Porque eu comprei a face tripla Isso aqui me ajudou um pouco pra farmar E agora eu vou estar dando upgrade no meu Sharingan Então vamos lá Nível 1 vai pra nível... Bom, é, o servidor tá meio lagado, né? Então vamos ter que esperar um pouquinho Bom, galera O meu Sharingan deu upgrade Porque eu tô com 148 de vida Porém Meu Sharingan ainda não voltou pra me dar mais outro upgrade Eu já tô com força também Tô com uma força que eu não consigo nem ver Bom, vou ter que esperar meu Sharingan voltar Pra ver qual Sharingan foi Se foi direto pro 3 Ou se foi pro 2 Tumoi E uma game que eu quero pegar é o do Itachi, galera Vocês vão falar por que o do Itachi, crazy Porque o do Itachi tem aquele poder lá O Tsukuyomi, tá ligado? O Genjutsu Então ele é bem útil pra PVP Ficar deixando os outros no Genjutsu E, cara, eu queria urgentemente pegar meu olho Pra dar upgrade, cara Porque, bom Meu olho não tá voltando E eu quero dar meus upgrades, véi Então, por favor, olho Volte, por favor, cara Galera, meu olho voltou, mano Voltou pro 2 Tumoi, cara Então vamos deixar agora em 3 Tumoi 1, 2, 3 E toma Aê, rapaziada Veio direto de primeira o 3 Tumoi Agora eu preciso matar apenas um Itachi, tá ligado? Eu não lembro se é o Itachi Ambu Ou se é o Itachi Akatsuki Mas eu acho que é o Itachi Akatsuki Então eu vou em busca do Itachi Akatsuki Pra conseguir pegar o Mageki O Sharingan Do Itachi, galera Assim, mano Hoje eu quero terminar de Mageki O Sharingan, cara Aí eu vou estar literalmente perfeito, mano Vamos ver se meu dano já tá melhor É, meu dano Mano, eu acho que essa força aqui Na real não dá nada de dano, tá ligado? Então é melhor usar a espadinha mesmo É, então, a minha foice A minha foice é péssima Até isso daqui dá mais dano, velho Isso que eu tava percebendo enquanto eu farmava Cara, que arma horrível, velho Que arma ridiculamente horrível, velho E ali na frente tem os Akatsuki Nenhum Akatsuki eu vou deixar vivo, galera Nenhum, nenhum, nenhum Nenhum Akatsuki Eu prometi que nenhum eu vou deixar vivo E ali tem o Hidan, mano Ô! Calma, calma O Hidan e o Itachi junto, cara Eu acho que esse Itachi Meu, ele já tá vindo pra cima de mim Ele já tá vindo pra cima de mim Ô, uma coisa que eu reparei É que olha isso daqui, ó Eu ainda tô com a substituição do Itachi Então eu acho que o olho do Itachi Vai vir pra mim mesmo Cara, eu vou ter que fazer aquele esqueminha Dos blocos e derrotar o Itachi Só que seria bom se eu comprasse outra arma Até porque minha kunai já tá acabando Então eu acho que eu vou comprar outra arma rapidinho, velho Cara, eu consegui comprar só uma kunai B, velho Nossa, só uma kunai B Tá, melhor do que nada Mas, bom, vamos de kunai B, então Olha o Itachi vindo Tá caindo na armadilha É, mas é muito otário mesmo, velho Cara A minha kunai quase quebrou, velho Quase quebrou a derrota desse Itachi, mano Olha isso, tá vermelha, velho Bom Ai, tô com 2.500 de TP Espero que up Vamos É, galera Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se upou Eu não sei se veio Mas é isso, tá ligado? Eu tô assim vazio Se bem que Tá muito bugado o servidor Da última vez Deu aquela bugada que vocês sabem Então acho que vai ser bom Derrotar um Sasuke também Então essa vai ser minha missão Vai ser em busca do Sasuke E também em busca de outro Itachi Porque eu não sei se meu olho bugou Ou se eu vou estar com o Maguiki e o Sharingan mesmo Então Minha jornada só continua Porque eu ainda vou em busca do Shukaku Meu olho voltou como vermelho Não veio como Maguiki e o Sharingan Droga Vamos em busca então do meu Maguiki e o Sharingan Bom, rapaziada O servidor caiu no meio do meu Farms automático E eu não tô conseguindo entrar de novo Então, bom Quando o servidor voltar a ficar on Vou continuar farmando E aí vocês vão ver o meu nível de força Eu pretendo tá muito mais forte Então comentem o que aconteceu Pra eu não ficar de fora E me dêem o máximo de dicas possíveis De qual modo eu posso fazer Então, bom É isso Até o próximo vídeo E é nóis Tchau 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 Tchau